Eu já tentei, não dá pra entender O vento sempre traz o que eu quero esquecer O gosto do seu beijo é o que me faz sobreviver Vem matar a saudade do meu coração Uma dama no meu beijo de solidão Joga fora o medo que se entregar nessa paixão Hoje meu mundo gira, me fixa o seu Meu pensamento bom de encontro ao teu Meu sonho é ter você, meus braços é meu Tarde demais, já chegou ao fim Não posso mudar o que aconteceu Nem te culpar por me tratar assim Juro que tenho medo De estação que rolar aqui em mim Não dá pra coração E tantas vezes só me disse sim Eu já tentei, não dá pra entender O vento sempre traz o que eu quero esquecer O gosto do seu beijo é o que me faz sobreviver Vem matar a saudade do meu coração Arranca do meu peito, tanta solidão Joga fora o medo de se entregar nessa paixão Hoje meu mundo gira, me fixa o seu Meu pensamento bom de encontro ao teu Meu sonho é ter você, meus braços é meu Eu já tentei, não dá pra entender O vento sempre traz o que eu quero esquecer O gosto do seu beijo é o que me faz sobreviver Vem matar a saudade do meu coração Arranca do meu peito, tanta solidão Joga fora o medo de se entregar nessa paixão Hoje meu mundo gira em função do seu Meu pensamento bom de encontro ao teu Meu sonho é ter você, meus braços é meu Vem matar a saudade do meu coração Vem matar a saudade do meu coração Arranca do meu peito, tanta solidão Joga fora o medo de se entregar nessa paixão Hoje meu mundo gira em função do seu Meu pensamento bom de encontro ao teu Meu sonho é ter você, meus braços é meu Fazer demais 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 Legenda por Sônia Ruberti